Há uma frase tão conhecida de André Luiz, através de Chico Xavier, que diz Você prepara um acontecimento pensando em torno dele. E eu tenho amigos que riem quando eu falo isso, porque dizem que pensam tanto em determinada coisa e a coisa nunca acontece. Mas alguém experiente como André Luiz, que ao retornar ao mundo espiritual, uma vez recuperado, escreveu 16 obras magníficas através da mediunidade do Chico, sabia bem o que estava falando. Você pensa, mentaliza, acaba projetando para o presente ou para o futuro. Não há de ser de outra forma. Quando você planeja uma viagem, você não guarda dinheiro durante muito tempo, às vezes, para exercer? Há possibilidade dessa viagem? Quanto mais dificuldade financeira tem, mais você vai demorar para conseguir o dinheiro necessário à sua viagem. A mesma coisa quando queremos projetar sonhos que se realizem. É preciso pensar neles, pensar neles com carinho, com vontade, certos de que vamos acabar conseguindo realizá-los. Se nós nos desencorajamos e não mentalizamos nada de bom, as coisas negativas nos acham. E isso não pode acontecer. Não é todo dia, mas quando nos lembrarmos daquele sonho, sonhemos mesmo. Digamos para nós mesmos, eu tenho certeza de que um dia, em alguma parte, isso que eu tanto quero, virá na minha direção. Ou eu irei na direção desse sonho e ele vai se tornar real. Mentalizações são tão importantes que vocês se recordam, para quem já leu o livro Nosso Lar, o primeiro psicografado, através do Chico por André Luiz, que ele muitas vezes procurava saber quem se lembrava dele na Terra. E para sua tristeza, praticamente ninguém se lembrava dele. Porque quando alguém se lembrava, imediatamente a irradiação daquele pensamento chegava até onde André estava. E é assim, muita gente pergunta, como estará o meu familiar que desencarnou, que morreu? Ele estará sempre do jeito que você se lembrar dele. Ainda que ele não esteja. De tanto você pensar nele de forma positiva, ele assim estará. Por isso, em todas as nossas horas, principalmente nas mais problemáticas, façamos um momento de silêncio, um estacato. E pensemos que se hoje está difícil, o dia de amanhã trará uma nova possibilidade. E aquele alguém, ainda que esteja distante, vai se recordar de nós. Porque nós estaremos lembrando dele da melhor maneira possível. Aquilo que nos acontece, de inesperado, muitas vezes não podemos evitar. Mas aquilo que podemos sonhar, tornaremos realidade. Na medida que sonharmos, com todas as nossas forças. Ainda não podemos evitar. Ainda não podemos evitar. Ainda não podemos evitar.